Oi gente, meu nome é Isabela Lacretta, eu sou digital influencer aqui em São Paulo e eu sou formada em design de moda. Eu sempre trabalhei com moda, minha vida inteira trabalhei com moda e depois de um tempo comecei a ser muito chamada para fazer foto para lojas como modelo. Eu fazia foto, ia para evento e dava dicas, enfim, com tudo isso, virou uma profissão. Hoje eu sou digital influencer, como várias meninas daqui, e eu estou aqui no Instagram para dar dicas para vocês. E hoje eu quero dar uma dica muito importante, que assim, está mudando minha vida, então eu acho que eu tenho que dividir com vocês. Eu estou fazendo um treinamento que chama Cogmed, e ele é um treinamento para atenção e para foco. É assim que sensacional. Mas antes disso, eu vou explicar um pouquinho para vocês da minha história da adolescência. Quando eu tinha 13, 14 anos mais ou menos, eu fui diagnosticada com TDAH, que é o Déficit de Atenção e Transtorno de Hiperatividade. E... Ah, louca! E aí depois disso, que eu fui diagnosticada, enfim, eu comecei a fazer tratamento, eu ia na neuro, eu tomava medicação, eu fazia psicóloga, psicopedagoga, eu fazia atividades para conseguir conciliar isso com a minha escola, com conseguir aprender, entendeu? Porque eu tinha muita dificuldade de sentar na cadeira e aprender, estudar e entrar na minha cabeça. Então eu comecei a fazer tudo isso para conseguir me tornar uma pessoa melhor. E me tornei. Consegui me formar na escola, depois fui para a faculdade, e na faculdade também. Em algumas matérias eu tive dificuldade, como modelagem, corte e costura, toda matéria que não tinha a ver com desenho... Eu até brinco. Toda matéria que não tinha a ver com desenho, eu penava um pouco. E aí eu pensava, não, eu sei que eu tenho déficit de atenção, então eu sei que eu tenho que me concentrar. Então eu pegava, ficava num lugar fechado com ninguém para conseguir focar e me concentrar. E hoje, na minha vida, adulta, trabalho como digital influencer, também eu tenho que assumir. Não é fácil. Tem dias assim, gente, que no meu carro está cheio de sapato, eu não tenho agenda para anotar os compromissos, eu não tenho tempo para responder o WhatsApp, eu não tenho tempo de tratar foto e enviar foto para o cliente. É uma loucura. E quando eu vou ver, eu não consigo dar conta de fazer tudo o que eu deveria fazer. Então depois que eu percebi isso, eu falei, nossa, eu estou com o TDAH na fase adulta. Eu preciso dar um jeito nisso, né? E aí eu comecei a fazer esse treinamento, que chama PogMed. É um treinamento que existe várias maneiras. Você pode fazer todos os dias, uma vez na semana, três vezes na semana. A maneira que eu escolhi foi a que caberia na minha rotina, que é três vezes na semana, 35 minutos cada vez. E esse treinamento, ele é online. Isso mesmo. Você faz pelo celular, não. Eu faço pelo computador ou pelo iPad. Então assim, é super tranquilo. Ele é bem didático, assim, é com imagens. Então é muito fácil de se fazer e é muito legal, é engraçado, é gostoso. E ele me lembra um pouco com o Mon, porque é muito assim, pergunta rápida, sabe? Tipo, dois vezes dois, dez vezes não sei quanto. Tem muita matemática. É uma coisa assim, que é para mexer mesmo com os neurônios. E aí, eu comecei a fazer esse treinamento. E no começo ele é muito fácil. Sai fazendo, você vai falando, gente, isso daqui não adianta nada, imagina. Quanto mais você vai fazendo, mais difícil ele vai ficando. E você começa a errar. Quando você começa a errar, ele vai ficando mais difícil. Ou então persistindo no erro, que é para você aprender mesmo. E quando eu vi, eu melhorei muito, gente. Porque assim, eu comecei a usar uma parte assim, da minha cabeça assim, que eu não estava usando, sabe? Eu estava agindo muito por impulso. Então eu comecei a ficar mais observadora, mais, fazer as coisas com mais atenção, com mais calma. Ai, não sei explicar. Menos afobada. E aí, eu queria dividir isso com vocês. É um treinamento incrível. Esse treinamento também, além de tudo, ele é feito para cada pessoa. Antes de eu começar ele, eu fiz um... Eu respondi um questionário, que eles estudaram e falaram, ah, isso daqui é para a Isabela. E aí, eles deram todas as atividades para mim e eu fui fazendo. E assim, super tranquilo. E você vai subindo de nível, vai mudando de fase. E com isso, a sua cabeça também vai mudando de fase. Então, você vai começando a ficar cada vez mais observadora, com atenção. Ai, é sensacional. Eu indico muito. E eu acho que assim, é muito importante a gente fazer isso antes de esquecer as coisas, sabe? Não deixar assim, ai, não sei nem onde eu coloquei tal coisa. E aí, às vezes, quando você vai ver, você já está numa fase aguda de um TDAH, de uma ansiedade. Então, assim, é muito importante. Todo mundo deveria fazer, entendeu? Porque é um tratamento assim que, para todo mundo, ele é muito válido. E é isso, gente. Eu estou contando uma experiência. Para mim, foi muito bom. Eu estava sendo aquela pessoa que eu não sabia nem onde eu colocava o sapato. Às vezes, o sapato estava no carro. Eu procurava, tipo, o armário da minha mãe. Tipo, maluca. Mas, tudo isso é conta da minha rotina. Eu era muito corrida. Então, assim, às vezes, eu não estava realmente dando conta. E depois que eu comecei a fazer o treinamento, eu vi que eu comecei a fazer as coisas com muito mais atenção, muito mais foco, consciente de tudo que eu estava fazendo. E depois que eu comecei a fazer as coisas com muito mais uma coisa para que você Obrigado.